Tenha certeza de que eles têm pelo menos 40 quilos ao quase 4 dias de idade. Tenha certeza de que eles tiveram 4 dias se alimentando do leite colostrum de sua mãe. Tenha certeza de que compre os bezerros com ossos pesados. Eles provavelmente serão pretos e brancos. Cheque que eles subem o seu dedo quando você o compra. Que o nariz esteja quente quando você o toque. Ou levante a cauda e tenha certeza de que não há sinais de diarreia. Se você não tem certeza da idade do bezerro, marque o dia de hoje e pegue o da próxima vez. Se você pode comprar o leite colostrum de reserva do produtor de laticínios, é o melhor. E não se esqueça, mulheres são as melhores criadoras quando se trata de cuidar de bebês. E qual o resultado final? Eu ainda estou indo à falência ou está tudo dando certo? Bem, de início nós crescemos um bezerro de 100 kg até 200 kg, o que nos toma 441 kg de matéria seca. Ele nasce na primavera e isso leva até o outono. Ao mesmo tempo que fazemos isso, temos um toro de 200 kg, que engordamos até 540 kg, nos toma um total de 2.578 kg de matéria seca. Agora, isso é um total de 3.019 kg de matéria seca. Então, nós temos 5.130 kg de matéria seca para fazer o equivalente para a vaca, e isso vai alimentar 1.69 kg de matéria seca. Assim, com 5.150 kg de matéria seca o equivalente para a vaca, teremos um total que alimentaria 1.69 kg equivalente. Então, o touro pesando 540 kg de matéria seca o equivalente é 291 kg de matéria seca. Um touro pesando 540 kg de peso vivo tem um total de 291 kg de carcaça. Então, ao preço de 3.75 kg de carcaça, o mesmo preço para bois e ovilhas, teremos um total de 1.91 kg de carcaça. Então, 1.091 x 1.69 x 1.69 x 1.69 kg de carcaça, menos o custo do carro de 342 x 1.69 kg de carcaça. Assim, a 1.091 x 1.69 x 1.69 todo, temos um total bruto de 1.844, menos o custo do deserro a 342 x 1.59 x 1.58 dólares total. Temos uma margem de 1.266 kg de carcaça, menos o custo do carro de 5.576 kg de matéria. Mas ainda há mais difíceis do carro. Um touro cresce 15 a 20% mais rápido na mesma quantidade de matéria seca do que um boi ou uma novia. Isso é porque toma até quatro vezes mais tempo para crescer. um quilo de gordura para um quilo de carne mais. Então, a 15%, o carcaça agora aumenta até 334. Assim, a 15% de aumento, o peso de carcaça aumenta até 374%. O que é 1.252 x 1.69, que significa 1.252 x 1.69, que é 2.116 x 1.69, que temos um total de 2.116. Minus o custo do carro, 578. Menos o custo do deserro a 378. Você tem uma margem líquida de 1.538 na mesma quantidade de grana. A maior parte do tempo, os abatedouros na Nova Zelândia farão uma extra de 15 centavos por quilo na carne do touro. Assim, as margens podem subir até mais, apesar de um tempinho daqui. Assim, vamos resumir. Então, para um investimento de 5.310 kg de matéria seca, a carne de vaca do deserro nos dá um total de 5.10. O stear e o heifer, 619 dólares. O boi em ouvidas, 619 dólares. O touro holandês, em retorno de 1538 dólares. Tudo isso, considerando os preços do abate a 35 kg. A razão é simples. Para o touro, nós temos um custo bem menor pelo vizinho. O que nos dá um maior custo. Agora, vamos olhar os margens per hectare. Agora, vamos dar uma olhada nas margens per hectare. Na Nova Zelândia, um bom pedaço de terra para engordar de gado nos dará um total de 12.000 kg de matéria seca dependendo da estacina. Assim, o retorno líquido por hectare, antes dos cursos fixos da fazenda. O caro de gado nos dá um total de 1.193 dólares. O boi em ouvidas é um total de 1.448. O touro holandês é um total de 3.598. O touro de holandês é um total de 3.598. Não difícil saber por que eu tenho um boi em farma. É difícil saber por que eu sou um criador de carne de touro. E eu estou feliz de dizer que eu não fui para o bairro. Eu não fui para o bairro. Mas foi para o bairro. Agora, vou mostrar algumas fotos aqui. Alguns anos depois, eu não estava feliz com o preço que a casa de gado nos pagou. Então, meu colega e eu decidimos ter uma olhada para o que estava acontecendo para o bairro nos mercados exportadores. Tem algo mais a dizer sobre isso. Alguns anos depois, eu e meu sócio não estávamos satisfeitos com quando estávamos recebendo no mercado. Então, decidimos explorar o que acontecia com a nossa carne no mercado. O que nós descobrimos é que todo mundo mais que estava envolvido com a nossa carne estava fazendo muito dinheiro. Nós conseguimos só um pouquinho, no fim, na base da linha. Então, decidimos ter uma olhada. Nós acabamos com uma pequena casa de sotaque. Então, nós decidimos mudar isso. Começamos com um pequeno abatedor. Conseguimos uma licença para exportação da Nova Zelândia. Conseguimos uma licença de importação nos Estados Unidos. E nós estávamos um negócio de vender a nossa carne, afabada em mar. Eu era o diretor de marketing da companhia. Aqui estão alguns dos produtos que nós produzimos. Nós assistimos um pouco da nossa carne de sotaque em hambúrgueres. Nós fizemos um produto de pesado, congelado. Essa é só uma cópia de uma inspeção de carne na América. Aqui está uma cópia de uma foto da carne em uma inspeção de carne. nas suas caixas. Aqui está uma foto da nossa casa. Aqui está uma foto da nossa casa. Aqui tem um whole-market mercado. Eu quero que vocês notem a cor rosa da carne no meio do centro. Muito importante que você tenha uma rosa clara. Aqui está uma foto da carne em uma inspeção de carne em Nova Zelândia. E essa é uma foto do proprietário e do chef de um restaurante francês em Nova Zelândia, California. E minha esposa comendo um filé mignon. Aqui está uma foto de um restaurante em Nova Zelândia. O dono, o chef e a minha esposa comem um filé mignon. Agora, eu fiz tudo parecer muito bonito e cor-de-rosa. Mas há habilidades especializadas e equipamentos que são necessárias. Mas a verdade é que há muito equipamento e habilidades especiais necessárias. Primeiro, você tem que alimentá-los com um pasto verde e bichoso. Ou como eu chamo de pasto salada. Se você deixar seu pasto verde ser para ficar marrom, alto, seco e mal cheiroso. Vai ter gosto de papelão. Vai ter gosto de papelão. O cato não vai comê-lo. O cato não vai comê-lo. E eu acredito que provavelmente você vai receber uma família. Ou fazer muito pouco dinheiro. Essa é uma foto minha no meu cavalo vermelho. Gostaria que vocês notassem os braços na frente da minha moto onde esse cavalo. Eu não usei os braços, claro. Eu não usei os braços. Eu quero vocês terem uma olhada. Eu quero vocês terem uma olhada. Eu quero vocês terem uma olhada. Uma olhada feita de fibras de fio. Uma olhada feita de fibras de fio. Você pode não vê-la, mas está ali. Eu tenho um chapão. O trigo é que esses braços na frente da moto são usados para caminhar direto do fio. Não estão em parcer. Nós não abrimos de gatos. Nós temos gatos. Nós temos porteiras. E você pode ver uma ali. Você pode ver uma ali. Você consegue ver a mola ligada no poste? Ela acia. Então, quando você... Desculpa. Quando você rodea a moto, ela estressa, e depois vai para trás. E mantém os braços na frente da moto. Assim, quando você passa com uma moto, ela se expande e vai para trás da moto. Essa é outra moto, tudo preparada para mudar as circunstâncias com arames temporários. Essa é a water trough. Aí temos o repósito ferrado. É um repositor em que se pluga. E você leva com você quando você troca o gato para o próximo terreno. E você também conecta. Agora, nós temos alguns vídeos no YouTube que mostram o processo. de um sistema tecnológico. de um sistema tecnológico. Se pudermos ter que ir. Tudo tem que funcionar. Ok. Just type in technos. Do YouTube. I look at all your flat land and I dribble out of my mouth. It looks so good to me. The opportunities are amazing here. Oh, thank you. Oh, yeah.